Olá, eu sou Jarbas Watt e se você está procurando um carro raro, um carro antigo para colecionador, encontrei para você. Você viu? Você gostou? Vou fazer o seguinte, escreve para o meu e-mail ou liga para mim. Vou vender esse carro para você com o maior carinho e você vai conhecer pessoalmente esse carro.